Música Boa tarde, agora são 3 horas e 32 minutos. Mais uma edição do Giro está no ar. Confira os destaques desta quinta-feira, 31 de maio. A partir de hoje, alguns pontos de ônibus serão alterados em Belo Horizonte. Doze linhas metropolitanas vão mudar o itinerário por conta das obras do BRT no centro da capital. A Avenida Santos Mon, entre as ruas Bahia e São Paulo, são as principais vias afetadas pelas alterações. Saiba quais linhas de ônibus participam da mudança no site da Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. A taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte é menor em 17 anos. De acordo com a Fundação João Pinheiro, o índice registrado no mês de abril foi de 5%, 0,4% menor em relação ao mês de março. O Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT, já tem data marcada. Será entre os dias 9 e 24 de junho. A venda do segundo lote de ingressos começa às 2 horas da tarde de amanhã. Os locais para compra são Teatro Marília, Shopping Quinta Avenida, além das lojas de leitura da Savasse e do BH Shopping. Para agilizar o processo de venda, a produção recomenda que o público leve anotado nome, data e local dos espetáculos. A programação completa e outras informações sobre o festival estão disponíveis no site fitbh.com.br. Essa edição do Giro termina agora. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Participe pelas nossas redes sociais e com sugestões e comentários. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!